Olá galera, eu me chamo Leonardo e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o MC que está dominando o toco das plataformas de streams do Brasil. E se você não é inscrito nesse canal, você já se inscreve, vai ativando o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, ok? Davi Alexandre Magalhães de Almeida, mais conhecido como MC Niak, não tinha lançado nenhuma música até o início de 2020. O jovem de 17 anos virou sucesso após emplacar dois redes no TikTok e nas plataformas de streams. Até o fim do ano passado, Niak trabalhava em uma empresa de suplementos alimentares para ajudar sua família. O garoto deixou a escola enquanto passava por um difícil período de depressão. Niak começou a produzir suas músicas em cima de base que encontravam no YouTube. Suas primeiras faixas foram Não Mandei Moscar e Até o Dia Clarear, com base no som produzido por o DJ Marquim WF de 19 anos. O DJ curtiu o som de Niak e resolveu chamá-lo no Instagram. A partir dessa parceria, surge Narraba Toma Tapão, seu primeiro hit. É o Niak que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Conhecido por viralizar canções que se tornam verdadeiros hits, os usuários do TikTok, aplicativo de vídeos curtos, fizeram de Narraba Toma Tapão vários challenges. É o Niak que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Com essa ajuda, a música ficou conhecida nas redes sociais e chegou no topo do Spotify Brasil, ultrapassando vários artistas. Hoje o Liana é o mais novo hit do Brasil e o segundo sucesso de Niak, produzido pelo DJ Leo da 17 e Tuo Maloca. A canção se encontra no momento no topo do Spotify Brasil, desbancando o hit Desce Pro Play de MC Zaki, Anitta, Fit e Taiga, que liderava o topo há mais de um mês. Narraba Toma Tapão continua em alta, ocupando a terceira posição. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário sobre o vídeo. Se você gostou do vídeo, você compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!